Não preciso de um motivo Não preciso de um motivo Não preciso de um motivo Quando o Doutor recebe Eles pensaram que a força suprema não ia fuder essa porra Não ia fuder essa merda Agora o niga se borra O niga se esconde na esquadra Pede proteção policial Essa merda não é brincadeira Niga, na linha de cidra real O motivo é que a gente não papa Se possível tiramos a faca Se possível cortamos o saco Não peças desculpas, eu madafoco Mano, tá feita a estratégia 2015 genosse Eu tenho um recado pós-reira Pra vocês é pelo pescoço Tenta tocar num dos putos e vais ver como é que essa cena funciona Não tenho problemas com rapas Eu tenho problemas na suite e com a Mona Tens bife comigo, tens bife com os meus Então o meu niga maciona Em menos de 5 minutos reunimos a tropa e fechamos a zona Em menos de uma hora entramos no bode e queimamos o roof O people fica maluco com aquilo que os meus niggas fazem no buro That's a girl, bandeira Depois do show ela ficou à espera Não veio sozinha, cachinou, espera Depois desaparecemos tipo magia Pra viver essa vida louca Não preciso do motivo E essas loucas todas grossas Tão a dizer que sou rapper mais giro Fuck, estão no maio Giro, viro Hit em up, depois giro Vendo o sonho, depois tiro Sem cor e sem nenhum motivo Depois os rappers vão querer Aparcer com essas rimas imitadas Mas as ruas sabem que é chá Agora estão todos rebeldes Esqueceram que estamos a vitórios desde baixo Tentaram fechar as portas desde baixo Mas hoje o meu cota bro tem um big body Que tem um lil body Diz ao meu bro pra ficar com mais vai Pra viver essa vida louca Pra pôr brinquedos na porta Pra cena pra pé com os meus tropas Pra pôr brinquedos na porta Eu não preciso de uma mulher Pra pôr te ajudar a minha porta Pra eu poder sustentar a boca Pra eu tirar com essas loucas Mas amanhã fazer mais notas Não preciso de um motivo Mas também não era preciso Faço um vital com os meus negas Não preciso de um motivo Conta no big sorridente Eu não preciso de um sorriso Corto a cabeça dos rappers Já não ri meu circunciso Vocês são iguais a mim Eu não preciso de estar vivo Muitas querem filhos meus Rasgam com o preservativo Digo chama a tua amiga Com o meu pênis no exclusivo Ela pergunta se eu fumo Eu não percebo o motivo Mano eu não quero conversa Só respondo afirmativo Mano eu vim oferecer hits Vem buscar um donativo Gita tipo executivo Mas o carro é desportivo Eu não curto desses rappers Eu não pauso não convivo Mano eu não sei perder Só vem se torno com o círculo Eu não peço a meselas na puta do chão Quando eu chego no cubico Nem sempre a massa imediata Mas trabalho para ser rico Meus filhos estão grandes E a conversa com eles É pobre já não fico Cocaína no meu carro Coens coens sabem que eu trafico Prima Para viver essa vida louca Eu não preciso de estar vivo Para pôr brinquedos na porta Eu não preciso de estar vivo Para sempre a pé com os meus tropas Eu não preciso de estar vivo Eu não preciso de estar vivo